Salve, salve meus lindos! Sejam bem-vindos a mais um vídeozão aqui no canal do Iacão Trazendo pra vocês mais informações precisas e detalhadas, né? Chegou muitas coisas novas aí, dentre elas a função, né? De montar a equipe e deixar ela registradinha aqui com o nomezinho que você acha melhor Por exemplo, colocaram aqui Campanha264, né? Poderia colocar só MQ, que significa Main Quest, 26, todo mundo saberia, né? Que é a 26 e ela é no mesmo local, pode matar os mesmos monstros que vai contar da mesma forma Isso aqui é uma coisa muito útil pra quem quer subir e encontrar grupo aí pra fazer as Main Quests, né? Que é algo que trava bastante aí o teu desenvolvimento Bom, indo aqui mais pro Pet Note, né? Trazendo as informações dessa manutenção A gente tem os novos eventos, que eu acredito que todos vocês já estão ligados, né? Que são esses eventos que chegaram aí, principalmente o de login Que vamos ganhar agora mais 15 tokens de ascensão até o sétimo dia Teremos aí também os novos eventos agora de diretiva de fortalecimento, né? Dos broches de Corvo da Noite, né? O broche de defesa ali também, né? Também chegou a Tiara Então isso aqui tudo vocês já sabem Temos um novo sistema de masmorra global que foi adicionado, né? Acredito que muitos de vocês já saibam Também clicando aqui em masmorras Temos aqui a masmorra superior global, né? A Gruta de Candélion E também o piso inferior da Gruta de Candélion Ambos essas masmorras estarão disponíveis, né? Semanalmente, duas vezes por semana, tá? E ela terá duração de duas horas Pra você se qualificar e poder participar dessas masmorras, né? Você tem que estar entre os 400 melhores Se você estiver entre os 400 melhores Você já pode acessar o piso inferior da Gruta de Candélion Onde você vai dropar, logicamente, a moeda da valentia Que será usada pra comprar muitos recursos em um NPC Que eu já vou mostrar pra vocês E também será usada pra outras coisas Inclusive pra mostrar um pouquinho do ranking, né? Essas moedas, elas resetam, tá? Então é interessante gastar antes do reset final delas Nessa masmorra inferior, a gente encontra aqui, ó Esses drops muito tops aqui, né? Como essa arma aqui, épica Olha só pra você ver Pode dropar uma arma épica lá dentro A gente pode pegar também anéis épicos Lágrima congelada Toque de ascensão superior Papiros ancestral Então você vai ter duas horas pra amalar lá dentro Lembrando que lá é uma masmorra global Então, logicamente, você vai enfrentar outros inimigos De outro bloco de servidor Lembra que eu falei pra vocês no vídeo passado Que cada servidor agora vai ter uma definição E... como é que fala? E uma divisão diferente de servidores Por exemplo, eu tô aqui no NAEU104 Mas eu possivelmente poderei ser aliado Do NAEU103, por exemplo O Hulk, entendeu? Ou vice-versa Então os meus inimigos poderão ser meus amigos, tá? Então, vale salientar isso aí Pra você ficar ligado Porque agora tem uma separação De blocos de servidores diferente Tá? E é lógico Terá também a variação De classificação de desenvolvimento Então pra você saber Se você tá dentro ou não Você tem que olhar Todo dia depois de meia-noite Depois de meia-noite Vai atualizar isso aqui E vai mostrar a sua classificação Então a classificação de ontem Depois de meia-noite Mostrava que eu estava no ranking 189 Quase sendo rebaixado Pro piso inferior Porém Se você vir aqui agora Nesse exato momento Aqui em classificação Clicar em desenvolvimento Pode ver que no geral Nos servidores gerais aqui Do NAEU Eu estou em 500 Estou bem longe Não dá pra vocês verem Que o negócio tá aqui na frente Mas se eu clicar aqui Em B-shop Já dá pra ver Que nesse cantinho aqui Que eu estou em 174 Eu posso ser rebaixado Claro que eu posso ser rebaixado Mas 26 posições Que eu subi aí Que eu caí Na verdade Eu serei rebaixado Pro piso inferior E qual que é a vantagem De estar no piso superior Iacão A vantagem É logicamente Os drops Olha pra você ver Se aqui você pega Tudo isso aqui Olha na superior então Que coisa sensacional Logicamente vai ser Uma competitividade Muito maior Você vai poder pegar Uma skill lendária Skills épicas Acessórios e armas Épicas Olha que sensacional Esse salto de Aldo Ibaran Olha essa tolerância De Aldo Ibaran Aqui Um braço Resquício do governante Esquecido São coisas sensacionais Fondo da sabedoria Pra você craftar Uma skill épica Olha aqui Pedaço do céu Peça de voo meticulosa Então tudo isso aqui Vai ser sensacional Sensacional Então se você está Classificado Pra uma gruta superior Vai ser muito mais da hora Você entrar com a sua guilda Porém Nem todos os membros Da sua guilda Vão poder entrar E te ajudar Dentro dessa masmorra Então Vale salientar Que vocês devem evoluir Juntamente Em equipe Fazer o melhor possível Pra trabalharem juntos E evoluírem Fazendo com que Todos estejam Dentre os 200 melhores Ali de cada servidor Quando eu falo Cada servidor Cada bloco Então temos o B-Shop Bloco não Cada servidor mesmo Temos o B-Shop Knight E temos também O Hulk Então você tem que ficar Entre os 200 melhores De cada serve desse aí Beleza Então vamos lá Continuando aqui Nós teremos Dois novos tipos De equipamentos Corvos da Noite Adicionados Que são os Os Broches Novos broches Teremos a tiara Cadê minha tiara Porque minha tiara Não está equipada Aqui Agora sim Equipei minha tiara Então teremos a tiara E também teremos Outra joia Então já temos O talismã de garra De Corvo da Noite Temos também O broche de penas De Corvo da Noite Agora temos a tiara De bico De Corvo da Noite E teremos agora A joia do Corvo da Noite Eu ainda não adquiri ela Como vocês podem ver Consegui só essa aqui Mas já estou juntando Aqui os diamantes Necessários Para comprar O próximo Até porque a galera Está se dedicando Demais para conseguir isso E ficar ali Entre o topo De ranking De desenvolvimento Então quem ficar Para trás Vai perder E agora Eu não vou ter A oportunidade de novo De acessar A gruta global Ali E jogar contra os caras Do SA Vai Vai ter sim Entendeu Toda semana Todos Todos os dias Ali você vai ter oportunidade Então está rolando Quartas e quinta Terças e quintas Se eu não me engano No horário ali Então você tem que se alientar Que você tem que evoluir Antes desse determinado horário Antes do reset De meia noite Tá bom Lembrando que O Discord oficial Do Night Crow Já informou Que possivelmente Eles irão Mudar esse horário Para quinta E domingo Então fica ligeiro Serão dois novos horários Assim que eu tiver Essa nova informação Eu vou estar trazendo Para vocês Qual a diferença Dos broches De tiara E o broche De joia Aqui A diferença Dos de cima É nenhuma Galera Eles basicamente Vão dar Os mesmos atributos Olha só Para você ver A diferença é que Esse aqui de cima Dá acerto e dano básico Esse de baixo Dá acerto e dano técnico O de cima Vai dar defesa E redução de dano E o outro Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Cadê Deixa eu ver Abro aqui No broche Para vocês Não é esse aqui não Cadê meu passe E o outro Vai dar Em algum momento Rapazinho aqui Esse brother Que eu vou chamar De brother Porque mano Esse aqui é um brother Verdadeiro irmão Caspiscai antivírus O antivírus que eu uso E recomendo Inclusive foi o único Que resolveu um problema Que eu tive no passado Onde meus dados Foram raptados E bloqueados Esse é o único Programa que eu Recomendaria Como antivírus E segurança Intra web Para você se sentir Protegido ao navegar E fazer suas coisas E caso você Tenha suspeita De que O seu PC Esteja sendo utilizado De alguma forma Esse antivírus Com certeza Vai conseguir captar Tudo E limpar tudo Sem prejudicar O seu computador Inclusive ainda vai te dar Mais desempenho Super leve Super prático E ele está Numa promoção Adquirindo A licença Anual Por 50% De desconto Você ainda pode utilizar O meu cupom De mais 30% De desconto E não vai achando Que a licença É super cara Um antivírus Desse aqui Super foda É caro Não meu amigo As licenças Variam de 20 A 50 reais Anualmente Depende da promoção Que você pegar Gostou da dica Que o Iaco Trouxe para você Basta acessar O link da descrição E já pegar O meu cupom GG Iaco E ganhar 30% De desconto Na sua compra Demorou É nóis É redução de dano técnico Tá bom Então uma redução de dano E outra redução de dano técnico Específico para técnicas Tá bom Seguindo aqui Né A nossa A nossa jornada Aqui De leitura Né Criação profissional Escolher E escolher Qual é a sua capacitação Né Vamos dizer assim É Na verdade É Sua capacitação De criação Por exemplo Personagens de espada dupla É Lanceiros E espada de duas mãos Eles serão capacitação Tá Então eles vão vir aqui Bem nesse livro de técnica Aqui E a gente tem aqui Montante Lança Espada de uma mão Escudo E Lâmina gêmea Então Vocês vão encontrar Essa nova skill Aqui Ela está custando 20 Morions E 40 fontes Do desenvolvimento Bem simplesinho Para craftar Eu só não craftei ainda Porque eu ainda não juntei O restante dos Morions Aqui Mas eu pretendo craftar E cada skill rara Tem sua peculiaridade No caso da minha Ela tem chance De reduzir o dano duplo A resistência A dano duplo Do inimigo Em 7 Tá Ou seja O meu personagem Que já causa Muito dano duplo Ele vai causar Ainda mais Dano duplo Quando eu abaixar A resistência Do inimigo E esse efeito dura Por Né Por Por Aproximadamente 7 segundos A gente ainda pode craftar Os outros livros Também Tá Vindo Aonde que é Agora Acho que em prosperidade Né Deixa eu ver aqui Estou correto Não Não em prosperidade Não Acho que no meu No mesmo lugar Se eu não me engano Tá No mesmo lugar Aqui Basicamente Tem o livro de técnica E fortalecimento Isso Tem o fortalecimento Então no fortalecimento Você já encontra Né O nível 2 dela Aqui Ela está em algum lugar Aqui que eu não sei Eu sei que você vai gastar Mais 30 diamantes Para craftar ela 300 de ouro E mais 60 fontes Do desenvolvimento Beleza Meus queridos Então pegou aí A sua técnica E lembrando Lembrando Que cada classe Vai ser Uma coisa Diferente Então criação profissional Para Montante Lança Espada De uma mão E lâmina gêmea Capacitação Salto Nós vamos ter Arco E adaga Esperteza Nós teremos Bastão E varinha Prosperidade Não temos Nenhuma Habilidade Não Só para As classes Que estão Indicadas Para vocês Verem Continuando Aqui Nós teremos O sistema De aliança Amistosa Olha que Sensacional Isso aqui É interessante Que a gente Vai poder Fazer Alianças Inter servidor Exatamente Para a gente Estruturar E dominar O novo campo De batalha Global Sabe aquelas Alianças Que a gente Vai estar Fazendo Ao longo Do tempo Que vai Fortalecer Ainda mais A nossa Guilde A nossa equipe Então Exatamente A gente Vai precisar De aliar Ao nosso inimigo O inimigo Do nosso inimigo É o nosso amigo Agora Então a gente Vai precisar De fazer Essas alianças E você consegue Fazer Elas aqui Também Pela metodologia Da guild As alianças Inter servidor Serão Reconhecidas Como Um Nomezinho Azul Tá Continuando Aqui Nós teremos Também um centro De recrutamento De equipe Adicionada Então Como eu já Diz para vocês Bem no começo Do vídeo A gente vai Vim aqui Em P Podemos Criar A nossa Equipe Podemos Registrar A nossa Equipe Mas morra De equipe Caçada E campanha Coloca Campanha Coloca Aqui Descrição MQ 38 Por exemplo Mainquest 38 A galera Vai saber Que quem quiser Aplicar Aqui É na Mainquest 38 Então Compartilhar Automaticamente No bate-papo Geral Já vai Mandar Para essa Galera Aqui No bate-papo Geral E todos Aqui vão Saber Que você Está Recrutando Para fazer Essa Mainquest Mano Simplesmente Sensacional Mas Você Acha Que acabou Por aí Não Acabou Por aí Não Temos Aqui As Notas Dos Eventos E andamento Teremos Aqui A manifestação Dos Bosses Nessas Novas DGs Globais Em Candelion Que foram Adicionadas Então Os horários São 22h No piso Superior O Dor Ele vem No piso Superior Também E o Diad Também Vem no piso Superior Só que Aqui Estão Vendo Que tem Outros Leveis De Zona De Caça Na verdade Efeitos De Masmorra Global O Boss Global Ele vai Impedir Que a Gente Use O Teletransporte Então Para você Conseguir Teletransportar Você vai Ter Que ter Uma Relíquia Chamada Relíquia Ancestral Isso Aqui É Interessante Porque Evita Que Espertinho Fica Usando Teletransporte E Não Morra Sabe Dentro Do Vai Ser Puro PVP Pura Pancadaria Essa É Verdade Moeda De Valentia Como Eu já Disse Para Vocês Eu Tentei Que Mostrar Nós Poderemos Ganhar No Máximo 100 Moedas De Valentia Por Dia Fazendo A Masmorra Global Por Dia Que Ela For Aberta No Caso Então A Contidade Máxima É De 100 Mil Moedas Por Dia Dentro Da Gruta De Candelion Tá E Sendo Destas Moedas Ilimitadas Jogador Verso Jogador Ou seja Você Pode Matar A Vontade E Vai Estar Ganhando Moedas Ilimitadas Bateu O Limite De 100 Mil Moedas Se Você Quiser Ganhar Mais Do Que 100 Moedas Você Pode Começar A Matar Os Outros Tá Bom Quando A Temporada Mas Morra Global Termina As Moedas Também São Zeradas Tá Ó Dentro Do NPC Lá Que Você Encontra Dentro Do Castelo De Bicho Eu Não Vou Nem Lá Mostrar Não Pra Vocês Não Vou Perder Muito Tempo O Vídeo Vai Ficar Longo Mas Dentro desse NPC Você Vai Encontrar Nova Relíquia Ancestral 50 Mil Moedas Um Item Colecionável Temporal Um Token Servem Pra Fazer Itens Já De Grau Épico É Isso Mesmo Você Vai Poder Fazer Itens De Grau Épico Agora Tá Vai Poder Evoluir Mais Chegou Um Novo Patamar Agora No Night Cross Então Teremos Aqui O Lingote De Ferro Do Ferreiro 2500 Quarto Joalheiro 2500 Couro Madeira De Carpinteiro Peluge Tônico Todos Aqueles Itens Que Já Tem Ali No NPC De Terra Vassaladora Eles Vão Ter Agora Nesse NPC Das Moedas De Valentia Porém Eles São Raros São Mais Caros Também E Você Só Consegue Obter Até O Momento Na Gruta De Candelion Que É O Global Sistema De Classificação Desenvolvimento Adicionado Já Disso Para Vocês Livro De Técnica Já Mostrei Para Você Craftar Um Livro De Técnica Você Vai Precisar 20 Morions E 40 Fondas De Envolvimento Para Você Craftar A Segunda Habilidade Dela Isso Aqui Está Falando Das Habilidades Que Vocês Vão Ganhar Aqui Tem Seus Efeitos Também Não Vou Entrar Em Detalhes Chegou Também Um Livro De Técnica Que A Custa 490 Mil Moedas Da Guilde Caro Demais Vai Ser Complicado Chegar Nisso Estou Tentando Comprar De Será Visto Como Filtro De Azul Claro O Centro De Recrutamento De Equipe Foi Adicionado Já Mostrei Capítulo Diário Do Lobo Foi Adicionado Aqui Dentro Agora Vocês Podem Vim Aqui Em Guilda Especialidade Vocês Podem Ver Que Foi Adicionado Um Novo Capítulo Quarto Capítulo De Outra Coisa Que Foi Interessante Que Foi Adicionada Vale A Pena Se Alimentar Dentro Desse Pet Note É A Função De Refina Automática Onde Você Vem Aqui Agora Para Refinar O Seu Item Você Clica Aqui Coloca Ele Aqui Por Exemplo Agora Você Escolhe Mais Quatro Mais Cinco Ou Superior Onde Você Achar Melhor O que Você Quer Não Sei Por Que Está Mostrando Só Como Selecionar Também Mais Um Mais Dois Mais Três Mais Quatro Igual No Artadal Crónicas Voltando Aqui Adicionada A função De Injeção Automática Então Agora Vocês Poderão Vim Na Injeção Automática Poderão Colocar Aqui Os Atributos Que Vocês Querem É Que Eu Estou Sem O Bagulho De Injeção Automática Vai Selecionar Os Atributos Que Você Quer Buscar E A Quantidade Que Você Quer Buscar De Cada Atributo E Se Você Tiver Muitos Itens Desse Recurso Você Deixa Queimando Pau Até Conseguir O Que Você Quer Mano Isso Aqui Para Quem Tem Bala Na Agulha Vai Ser Muito Top Que Os Caras Vão Ficar Overpower Demais Melhorias Na Masmorra De Equipe Procurar Pela Masmorra Masmorra De Equipe Poderão Continuar Mesmo Se Houver Menos De 5 Jogadores Ou Se Masmorra De Equipe Agora Se Alguém Cair Vai Continuar Rodando E Outra Coisa Se Você Cair Puxar O Cabo Você Vai Perder Entrada Eu Perdi Uma Entrada Hoje Agora Está Valendo Para Não Ter Engraçadinhos Que Quitam Ou Fazem Outras Coisas Então Nas Configurações De Notificação Você Pode Definir Um Som De Notificação Para Suar Quando A Masmorra De Equipe For Encontrada Isso Aqui É Interessante Também Pode Botar Um Som Nas Opções Para Quando Achar Equipe Falar Para Você Participação Em Masmorra De Equipe Melhorias Para Participação De Equipe Mesmo Número De Entradas Seja Insuficiente Ou Seja Você Não Receber A Recompensa Para Concluir A Masmorra De Equipe Agora Quando Tiver Usado Todas Secundária Ou Alguém Da Guilde Que Não Completou O ME 2 Por Exemplo Eu Já Tenho Feito Todos Meus E Mesmo Assim Eu Posso Buscar Olha Que Sensacional Isso Aqui É Muito Top Outra Coisa Que O Pareamento Agora Da Masmorra De Equipe É Global É Isso Mesmo Então Você Vai Estar Jogando Com Todo Mundo Do Seu Bloco Ali Tá Seu Bloco É Na Eu 104 Então Você Vai Jogar Com Hulk Bishop E Knife Todo Mundo Junto Tá Melhoria Nas Campanhas Diárias Isso Aqui É Uma Informação Muito Útil Para Vocês Vão Vim Aqui Agora Na Masmorra Na Missão Diário E Agora Vocês Estão Vendo Aqui Embaixo No Canto Inferior Direito Que Tem Aqui Não Incluso Na Agenda Tá Incluso Na Agenda Quando Você Coloca Incluso Na Agenda E Seleciona As Missões Diárias Ao Você Terminar Todas As Missões Diárias O Jogo Automaticamente Vai Iniciar A Tua Agenda É Isso Mesmo Que Acontece Ele Vai Iniciar A Tua Agenda Se Você Botar Aqui Modo Quest Ele Vai Completando E Assim Que Ele Completar As Diárias Ele Já Vai Lá Pular Para Tua Agenda Mano Ache Isso Sensacional Muito Bom Mesmo Fortalecimento Do Equipamento Melhorado Deixará De aparecer Instantaneamente Conto Seguro Na Tela Um Botão Adicionado No Canto Inferior Esquerda A Tela Fortalecimento Para Definir Imediatamente O Valor De Fortalecimento Seguro Mais Um Alteração Da Classificação De Insígnias Bom Aqui São Algumas Correções E Tudo Mais Se Vocês Quiserem Saber Mais Disso Eu Vou Deixar O Link Na Descrição Porque Você Quer Muita Coisa O Vídeo Já Tem 20 Minutos Então Quero Agradecer A Presente De Todos Vocês Fiquem Com Deus Um Beijo Valeu Falou Fui É